É isso aí pessoal, segunda-feira 2 de novembro de 2020, estou aqui na Praça dos Andradas, centro de Santos, centro histórico de Santos, que reúne muitos aspectos históricos da cidade. Se a gente dá a volta aqui a 360 graus, a gente pode falar de muita coisa que envolve a história de Santos. Por exemplo, esse aqui é o prédio da chamada Cadeia Velha, que um dia também foi a casa da Câmara e Cadeia. Agora, esse prédio aqui, histórico, teve uma época que cogitou-se a demolição dele para a implantação de uma nova Câmara, de um novo Fórum, enfim. Claro que não veio, isso vamos dizer assim, muitos anos, né? Décadas. Felizmente não houve a demolição e continua aqui. Um prédio histórico que conta a história, né? A história de Santos. Este trecho aqui, vamos, eu vou finalizar, já vou adiantando você que viu, que eu coloquei na descrição a respeito da rodoviária. Eu vou finalizar mostrando também o aspecto da rodoviária. Mas aqui, olha, temos o cine, o antigo Teatro Guarani, que foi reformado. E hoje voltou às atividades. Claro que estamos na época de pandemia, né? Então, com a pandemia, as atividades ficaram paralisadas. Mas é um teatro pequeno, por alguns anos aí, por algumas décadas, na verdade, ele virou um cinema. E depois foi readquirido pela Prefeitura de Santos e foi reformado. E está sendo reformado novamente, porque prédios históricos é assim. Precisa estar sempre havendo aí o Teatro Guarani. Um aspecto interessante da Praça dos Andradas, houve uma época que ela era toda fechada por grades. Você não tinha acesso a essa parte aqui, interna da praça. E existiu também bichos preguiça, que moravam nessas árvores aqui. E, exatamente, moravam nessas árvores da Praça dos Andradas. Essa praça também, ela era referência porque havia os bondes, por exemplo, que iam para São Vicente. A famosa linha 1 de bondes partia daqui, da Praça dos Andradas. Aqui temos também um prédio antigo, que foi da City of Santos Improvements Company. Depois, com a Light, ela assumiu a eletricidade em Santos. Assumiu esse prédio antigo aqui. As pessoas vinham pagar contas de luz aqui, porque não existia, né? O sistema bancário e tudo mais, né? Acredito que hoje esteja aí, a posse dele esteja, da CPFL, que é a concessionária dos serviços de eletricidade em Santos. Aqui temos a rodoviária de Santos, que recentemente passou por uma reforma. Basicamente, uma reforma que revitalizou, principalmente internamente, esse prédio. Então, eu não vou entrar na rodoviária, justamente porque é uma área interna. A gente não pode entrar sem ter equipe de autorização, etc, etc. Não é pra evitar problemas, mas é pra mostrar pra vocês. A rodoviária de Santos, a estação rodoviária de Santos, que tem aí destinos para todo o Brasil e até para outros países daqui da América Latina, da América do Sul. Então, é uma rodoviária que foi construída em 1970, inaugurada, vamos dizer assim. Interessante que onde é a rodoviária, este terreno, antes de haver a rodoviária, já existia o terminal de ônibus, que vinham de São Paulo, exatamente. Os ônibus faziam aí o ponto final aqui. Claro que não como uma rodoviária, e sim como uma... Olha, tem vidros agora, né? Não era uma rodoviária, era uma estaçãozinha com uma cobertura e os ônibus paravam aqui. Como a maioria dos ônibus, por exemplo, vindo de São Paulo, eles não têm o ponto final aqui na rodoviária, como eu já expliquei em outros vídeos, tem vidraçada, mudar aqui o layout dela, internamente está muito bonita, já vi. Está maravilhosa a rodoviária, parece até um aeroporto, né? Então, como eu falei para vocês, os destinos que vêm, por exemplo, os ônibus que vêm de São Paulo, eles não têm o ponto final aqui. Eles prosseguem, geralmente, em duas rotas. Uma rota Santos-Ponta da Praia, e a outra rota Santos-São Vicente. Ou seja, eles percorrem a parte da cidade de Santos, e até chegar nos seus destinos. Um é na Ponta da Praia, e o outro é Passa, porque é no Canal 1, depois segue aí para São Vicente. Vou pegar um álbum diferente, deixa eu trazer... Hoje é feriado? Deixa eu dar uma correntinha aqui... Eu já fiz, vocês lembram? Eu fiz um vídeo, um bike vlog, de bicicleta, exatamente por aqui. Seguindo aqui na ciclovia, e depois indo pelo túnel. Se vocês procurarem nos arquivos dos bike vlogs que eu fiz, vocês vão ver aí, atravessando o túnel de bicicleta. Vamos continuar só para encerrar aqui a rodoviária? Aqui, ó. Então, tem destino. Se a pessoa vai para São Paulo, ela, geralmente, pode pegar o ônibus no caminho, ou então nessas estações que existem em São Vicente, na Ponta da Praia também. Mas, geralmente, para ir para outras cidades, as pessoas vêm para a rodoviária. Mas, para desembarque, geralmente descem aí em outros locais. Uma rodoviária de 1970. Aqui temos o túnel Rubens Ferreira Martins, inaugurado na década de 1950. Justamente, até uma das ideias da demolição da cadeia velha, era justamente para não atrapalhar aí o trânsito dos carros que viriam do túnel. Então, foi construído esse túnel que ligou aqui, essa parte do centro, a região lá do Jabaquara, onde há a nova Santa Casa. Falando em Santa Casa, justamente no sopé desse morro, existiu o complexo da Santa Casa de Santos. Aqui a gente quase não há, vamos dizer assim, vestígios, né? Mas era justamente encostado no morro. Neste morro aqui, do Monte Serral. Monte Serral, Cassino. Aqui era a Santa Casa de Santos. Depois, como houve um desabamento, e depois resolveram construir a Santa Casa naquela região do Jabaquara, já com a Santa Casa já desativada aqui, é que construíram o túnel. O túnel foi posterior. Mas ainda há fotos do túnel sendo construído e ainda restos, os escombros da antiga Santa Casa. Aqui a Avenida São Francisco. Enfim, e um aspecto que eu queria mostrar para vocês, que eu vou dar a volta completa aqui, é que no futuro nós vamos ter aí mais uma novidade e eu quero mostrar para vocês o antes e o depois. A novidade será a instalação da linha 2 do VLT da Baixada Santista. Exatamente, o VLT da Baixada Santista terá a linha 2, que justamente passará pela região do mercado, passará por lugares assim que hoje o VLT não passa, né? Vai ligar a linha 1 do VLT até o centro de Santos e vai passar por ali, olha. Vindo pela rua Amador Bueno. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. O VLT, você que está no futuro vai confirmar essa previsão, né? O VLT vai passar por esta rua aqui e ele vai cruzar a praça. Exatamente. Então, no futuro vamos ter o VLT da Baixada Santista. Deve passar exatamente onde está essa banca de jornais, né? Porque ele vai seguir o seu destino pela rua Amador Bueno, que é essa rua aqui, onde já temos ali, olha, notem adiante o trilho do bonde turístico e também o trolebus, que deve haver uma modificação, com certeza, para o VLT e não haver a interferência dos dois modais, que são diferentes, né? Então, ele vai vir por aqui e vai atravessar a praça dos Andradas e vai seguir para lá. Justamente ali adiante, para complementar ainda, falando de transportes, justamente ali há o terminal do Valongo de ônibus urbanos. Então, o VLT, olha que interessante, o VLT, ele vai poder levar os passageiros tanto das linhas urbanas, como também das pessoas, passageiros, que descerem na rodoviária. Da rodoviária, você vai ter um transporte do VLT até a Avenida Conselheiro Nébias e da Avenida Conselheiro Nébias. O transporte, você vai continuar, pegar a linha 1 e vai poder ir para, por exemplo, São Vicente. Tudo pelo VLT. Então, mostrando aí um pouquinho para você se localizar bem, especialmente você que não é de Santos, você que um dia quer vir aqui a Baixada Santista, para você ter uma noção. Por exemplo, se você desce aqui na rodoviária e vai pegar um ônibus circular, normal, Basta ir para trás e ali temos o terminal Valongo de ônibus. A partir desse terminal, você pode ir para qualquer parte de Santos, porque muitas linhas integram. Então, você entra aqui. Uma outra ideia do terminal do Valongo, justamente, é você descer aqui, sem pagar uma outra passagem, e pegar um outro ônibus para um outro destino. Então, aqui é a entrada dos passageiros do terminal Valongo de ônibus. Aqui é mais um aspecto da estação rodoviária. Passou por a reforma recentemente. E aqui temos o terminal de ônibus do Valongo, com linhas aí para toda a cidade. Olha lá. Valongo, terminal urbano de integração de passageiros, deputado Rubens Paiva. Então, aqui é um terminal de ônibus que você integra muitas linhas de ônibus da cidade de Santos, aqui. E o VLT vai passar por aqui. Exatamente. O VLT da Baixada Santista vai passar por aqui. Que praticamente será aí o ponto final dele. Não sei como é que vai ser a instalação, vamos dizer assim, do VLT, mas ele vai voltar por uma rua, que eu não sei se é esta rua. Acredito que não, vai ser por ali. Vai haver ali um terminal para os VLT fazerem a manobra. E ele vai passar por esta, justamente pelo terminal do Valongo. Ok? Então, aspectos aqui do centro de Santos, locomoção. É um terminal espaçoso, né? Bastante, cabe bastante ônibus. E as pessoas passam ter essa opção aí já há muitos anos, né? Que seja há mais de, vamos dizer, estamos em 2020. Acredito que é uns 25 anos, mais ou menos, que já funciona ou mais esse terminal do Valongo aqui no centro de Santos. Então, aspectos gerais da Praça dos Andradas, aspectos da Rodoviária Nova, o terminal do Valongo, e o futuro que veremos aqui, né? Os trilhos do VLT. que as obras, logo, logo, vão começar a funcionar aí, a ser iniciadas, uma grande intervenção aí, de trilhos e rede aérea. E a gente vai ver como é que vai ficar esse resultado no futuro. Ok? Queria agradecer a você que sempre participa, especialmente você que vem a Santos, já veio a Santos, morou em Santos, e um dia quis, tem vontade de conhecer a cidade de Santos. Então, agradecer a você pelos comentários, por vários aspectos aí, né? A Rodoviária, especialmente pra gente saber aí como é que funciona. Na verdade, é um, são modos simples, né? Pra gente que é de Santos, sabe que é tudo muito simples, né? Não é nada complicado você se locomover em Santos, até pela característica geográfica da cidade. De ter aí, vamos dizer assim, uma geometria, uma geografia, vamos dizer assim, mais plana, e mais... não tem tantas ladeiras e tudo mais. Ok? Então, voltando aqui pra Praça dos Andradas, como eu falei pra vocês, historicamente, sempre foi um grande polo de transporte coletivo em Santos, tanto no aspecto intermunicipal, né? São Paulo-Santos e outras cidades, como também municipal, que eram os bondes, né? Também o trem dos Emerick, isso aí já no século XIX, sempre partiram daqui, da Praça dos Andradas, era uma grande referência. E ali acima temos o antigo cassino do Monte Serrá. Valeu! Mais uma vez, um grande abraço neste dia 2 de novembro de 2020, direto da Praça dos Andradas, em Santos, pra você conhecer um pouquinho da cidade. Grande abraço e até a próxima!